Imagina carregar 70 mil jogos de diversos consoles no bolso, e pra jogar é só conectar no computador e se divertir sozinho ou mesmo com seus amigos. Já pensou? Pois é, isso existe e eu mostro pra você agora. Pois é, rapaziada, eis que chegou o dia de fazer uma análise pra vocês do HD do King Hank. Eu acho que é essa a pronúncia, tá? Mas de qualquer forma, pra facilitar as coisas, é do mesmo criador do Super Console X que já apareceu aqui no canal em outras oportunidades. Nada mais é do que um HD com 70 mil jogos, e aí inclui PS2, PS3, Nintendo Wii, Wii U, cara, tem muita coisa. Eu vou mostrar o sistema pra vocês e é claro que também o desempenho dos games. E pra quem tiver curioso, tem mais informações na descrição do vídeo, tem link de compra na descrição do vídeo. Vou tentar conseguir aí um cupom de desconto pra ficar ainda mais barato pra vocês. Eu comprei na Banggood, chegou em 12 dias corridos, ou seja, somando feriado e final de semana, não fui taxado pela Receita Federal, também não precisei pagar a taxa do despacho postal dos Correios, a famosa taxa lá dos 15 reais, e chegou aqui muito, mas muito rápido. Até porque, olha só o tamanho da caixinha. É muito pequenininho, e por quê? Porque, ó, basicamente, é um HD com um case. É isso, é um HD com um case, já mostra até o que mais vem aqui. Só que olha só que bonitinho, ele parece uma fita cassete, né? A galera dos anos 80 aí vai gostar sem dúvida nenhuma. Ele é muito bacana, tem até algumas informações que dá pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu tentar aproximar, é um HD de 2TB com jogos pra caramba, cara. São 70 mil jogos, quando eu ligar aqui, né, na verdade, conectar no meu computador e ensinar como instalar aí pra vocês, eu mostro o sistema e comento um pouco mais sobre isso. Mas é um case em um HD, bastante simples? Sim, é claro, a ideia é exatamente essa. Por quê? Basta vocês pegarem esse cabo aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês. Pera aí. Na frente da câmera fica sempre tudo mais difícil, né? Conectar aqui no HD, nessa parte de trás, ó. Conectou aqui, conectou no seu computador, especialmente, aliás, preferencialmente em uma porta 3.0, né, USB 3.0, pra você conseguir um bom desempenho. E aí você faz apenas uma mudança de prioridade nas BIOS do seu computador. Eu vou mostrar isso pra vocês e terá acesso aí a 70 mil jogos com o sistema Batocera. Tudo organizado, configurado, bonitinho, não tem crise, cara. Realmente é muito legal. Além disso, tem até um pequeno manual de instruções. Deixa eu tentar tirar aqui de uma maneira aqui. Pronto. Um manualzinho de instruções que ensina exatamente isso, ó, tá vendo? Está em inglês, mas é muito simples. Quando você liga o computador e aperta a tecla DEL, ou então a tecla ESC, aí vai depender de cada computador, você terá acesso a BIOS do sistema. Na BIOS, muito provavelmente, a prioridade de boot, ou seja, o que o seu computador vai ler primeiro, estará o seu HD, ou então o seu SSD. É só você mudar essa prioridade para o HD externo, que é, no caso, esse aqui que eu estou mostrando pra vocês. Mudou, já era. Ele vai iniciar diretamente no sistema de games. E aí pra voltar é a mesma coisa. É só você tirar aí o HD externo e pronto, ele vai voltar a funcionar como qualquer outro computador. É sensacional. Inclusive, já fiz aqui um vídeo no canal ensinando a instalar o Batocera. O processo é o mesmo, é extremamente fácil e simples também. Então, por isso, eu vou ligar aqui no meu computador. Lembrando que o desempenho vai depender muito do seu PC. E também tem aquela questão, só vai funcionar em computador, tá? Ou então em mini PC. Agora, não funciona no celular, não funciona na Raspberry Pi, não funciona na TV Box Android, enfim. Não é para outras plataformas além do PC, ok? E se você tiver um bom PC, conseguirá, inclusive, tirar todo o proveito desse HD aqui, dos emuladores e tal. É sensacional. Eu consegui no meu computador principal, tá? E vou mostrar tudo isso pra vocês agora. Partiu, gameplay! E olha aí, rapaziada. Primeiro passo é conectar uma porta USB de preferência 3.0. Depois, quando você ligar o computador e iniciar o PC, fique apertando a tecla Dell ou ESC, e aí vai depender de cada computador pra você ter acesso a BIOS da placa-mãe. O processo é simples, não tem segredo. Essa tela que eu estou mostrando aí é da minha placa-mãe. A sua pode ser aquela tradicional azul, pode ser diferente também, é claro. Vai depender de cada PC. E aí, na prioridade de boot, você coloca o HD externo como prioridade número 1, tá bom? Depois você coloca o seu HD ou então o seu SSD como prioridade número 2. Pode aparecer letras e códigos diferentes aí. No meu caso, foi exatamente desse jeito. Aí é só você sair salvando as configurações, que ele vai automaticamente iniciar no sistema do Batocera. Já com os jogos e tal, muito legal e bastante simples também, né? E já aproveito pra fazer as configurações iniciais, usando inclusive um controle muito baratinho que eu comprei, tem review completo aqui no canal, vale muito a pena. Assim que você conecta ele no seu PC, vai aparecer aí uma opção pra você configurar o controle. E aí, é claro, ficará a critério de cada um de vocês, mas basicamente é só seguir o que está aí na tela, né? L1, L2, R1, R2, YB, enfim. É só configurar os controles do jeito que você quiser. Mas, ó, sem segredos também. E é claro que isso fica a critério de vocês. E apertando o botão Start, você tem acesso aos menus, a todas as configurações. Eu vou dar um pulinho aqui nas configurações básicas, mas tem muitas outras configurações, inclusive avançadas. Dá pra mudar o emulador caso você tenha essa necessidade. E eu não precisei fazer nada, tá? Eu apenas estou acessando as informações pra vocês verem aí o meu PC. Até porque isso é fundamental e já já eu explico o porquê. E de qualquer forma, é claro, tem todas as especificações técnicas do meu computador também na descrição do vídeo. E só pra finalizar essa primeira parte, vou alterar aí o idioma para português, o Brasil. E pra você mudar de fato o idioma, é necessário reiniciar o sistema, tá? Também é bastante tranquilo, não tem segredo. E aí sim ele estará em português, o Brasil. Se não 100%, pelo menos os menus, tudo em português vai ajudar bastante. Já aproveito aqui pra mostrar o outro tema disponível. Há quem goste, há quem não goste. Eu gostei mais do primeiro, mas tem outro tema aí disponível também. Infelizmente são apenas dois. Dá pra instalar mais também, dá uma pesquisadinha sobre configurações batocera. Que vocês encontram com certa facilidade. Mas de fato, vou ser bem sincero pra vocês. Eu gostei mais do outro sistema, né? Aquele que é por padrão que já veio aqui nessa versão do HD. Eu achei ele bem mais legal, bem mais interessante. Mas é claro, isso aí também fica a critério de cada um de vocês. E como vocês podem ver, né? São vários consoles à disposição. Eu vou até testar aqui o PS3 nesse primeiro momento. São poucos jogos disponíveis para o PS3. Mas no final do vídeo, eu vou dar uma passada em todos os sistemas, né? Não dá pra mostrar os 70 mil jogos, é claro. Mas pelo menos eu dou uma passada aí no sistema. E dá pra ver que tem muita, mas muita coisa de vários consoles. Além do PS3 que vocês estão vendo aí, tem PS2, PS1, Nintendo Wii, Wii U, GameCube, fliperama, portáteis, né? Como Game Boy, Game Gear, Master System, Neo Geo, cara. Tem muita coisa aí. Lembrando que dá pra você trocar ou colocar mais jogos. Isso é sempre muito interessante. Eu gostei. Acho que vale muito a pena. Mas nesse primeiro momento, olha só o desempenho do Hidracer 7 para o PS3 aqui no meu computador. 3, 2, 1, GO! Ok, vamos lá! Show de bola, né rapaziada? Como vocês podem ver, ele tá rodando muito bem. E eu já até aproveito pra falar sobre essa questão de compatibilidade. Porque primeiro, vai depender, é claro, do emulador. O emulador do PS3, ele não roda 100% dos jogos, mas ele roda boa parte deles. E outro detalhe ainda mais importante. Quando você compra o HD, você compra apenas o HD com o sistema e também com os jogos embutidos. O que vai determinar o desempenho dos jogos é exatamente o PC que você for ligar. Por exemplo, se o seu PC for inferior ao meu, que tá aí na descrição do vídeo, o desempenho também será inferior. Agora, se o seu PC for melhor do que o meu, o desempenho aí será melhor do que vocês estão assistindo aí. E na minha opinião, praticamente todos os games, até o PS3, que é o mais pesado aí de todos, tá rodando muito bem. Mas isso é claro, né? Depende da compatibilidade do emulador e também do PC que você vai usar. Se for um super PC, o desempenho vai ser excelente. Se for um PC mediano ou então fraco, também o desempenho será fraco, tá? Então só pra resumir aqui, o HD é apenas o sistema com os 70 mil jogos disponíveis. Mas ele não determina o desempenho. Quem vai determinar é o seu PC, ou então o seu mini PC, se for o caso. Também é importante destacar que esse HD, ele vai funcionar apenas em computadores, tá? Não funciona em nenhum videogame, não funciona em nenhuma TV Box, Raspberry, nem nada do tipo. É só pra PC, beleza? Bom, agora vou fazer aquela tradicional edição no vídeo, mostrando outros jogos aí pra vocês também. Se liga só. Um policial! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.